Vamos decorar lata de forma fácil e rápida com a decoupagem da Opa Criando Arte. Eu vou deixar a referência aqui na descrição do vídeo. A Opa tem produtos maravilhosos, estênseis, decoupagens e muito mais. Essa aí é com um tema tropical e olha que lindo que tá ficando essa lata, unissex. Na tampa eu coloquei uma cartolina branca e um tecido, uma passamanaria ao redor e está pronto o porta-treco. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo com os produtos da Opa Criando Arte. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!